cirurgia dentaria de WandaRack mas em vamos vamos fazendo MEU DEUS QUE HORRIVEL que fizeram com essa boca é por isso que você ta saindo da banda vai vou tirar agora pode cuspir eu vou ter que furar seu dente meu deus em gente o que é pra fazer não era o dente preto meu deus olha aqui os brancos desculpa meu deus você não tem mais dente eu te deixei sem dente vamo escovar esses dentes aqui que sobraram vamo escovar bem é só tem 4 não pode deixar feio meu deus que que eu fiz com vocee oi felps 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 vamos felps eu estou correndo na lua ai eu 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 carai to com medo de verdade mano rafael lang é minha tumba essa porra não pisca ai carai ai carai carai ai carai ai que que aconteceu que que ta coa que ta ao contrario que que é isso velho vamos trocar as calcinhas olha uma calcinha de ursinho que bonitinho vou usar ela que nem usou na vida real oi joaninha eu só queria dizer que você esta linda hoje joaninha com esse cabelo de doente mental ahhh 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 que que é isso que porra é uma katana na escola algo me disse que não que não era pra eu ta segurando eu soltei a katana carai eu as tenta dessa mina mo Você poderia me seguir, eu quero te mostrar uma coisa legal Vou te mostrar uma coisa bem legal, essa prostituta Tá, eu tenho um tranquilizante e eu tenho uma seringa Como é que eu uso essa porra? Calma, tem que ter algum botão Não Calma, aí Que porra? Por que ele não é? Gente, deixa eu ver o... Virei metadeira porra, gótica A solidão me fez solidão Aê caralho, suas putas, vem cá A solidão me fez oqueira em gótica, suas putas Sempai, eu matei todas elas pra você Eu sei que ficou atrasado, mas esse foi o especial de um milhão de inscritos Uma animaçãozinha Eu sempre sonhei muito em ter uma animação com alguns momentos engraçados do canal Então, finalmente realizei esse sonho Saiu meio atrasado, mas saiu Espero que vocês tenham gostado Foi tipo um presente pra vocês E eu podia dizer um texto enorme Sobre ter um milhão de inscritos e ter um canal no YouTube Mas aqui no final eu só venho dizer muito obrigado De coração Obrigado E obrigado também a galera da Action Jelly Que fez a animação Se vocês quiserem mais informações sobre eles Vai estar tudo aí na descrição Eles fizeram um puta trabalho, eu gostei pra caralho Então muito obrigado a eles E de novo, muito obrigado a você por fazer parte dessa história linda e incrível Que é a história da gente Se você deixou seu gostei, muito obrigado também Sempre ajuda muito, principalmente nesse especial Que é um especial Então, né, é legal ter Se você conheceu o canal por esse vídeo Bem-vindo, eu sou doente da cabeça E você provavelmente vai odiar ou vai gostar Então se inscreve aí E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um beijo, um queijo E até lá, tchau!